Boa noite! Boa noite, meninas! Boa noite a todas! Muito boa noite! Espero que estejam todas bem! Eu estava aqui distraída já a preparar umas coisinhas para vos mostrar. Espero que tenham tido um excelente domingo. Como é que está a correr esta preparação para o Natal? Boa noite! Boa noite a todas! Já sabem, meninas, vamos partilhar o direto por aqui, coraçãozinhos. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que estejam prontas para mais um direto de aprendizagem. Vamos aqui trabalhar mais umas coisinhas de Natal, não é? Visto que estamos no mês em que mais nail artes se faz, eu tinha acabado de dizer isto mesmo no meu Instagram, falar sobre isto, sobre o facto de realmente a Inox ter tido esta ideia fabulosa de fazermos umas artes de Natal, porque realmente é a altura do ano em que mais artes se fazem. Às vezes até nos escapam já um bocado as ideias. As clientes acabam por querer fazer a nail artes, nem sempre trazem a ideia. Então nós estamos a trabalhar nisso, certo? Digam-me como é que vocês estão, se estão preparadas. Tenho aqui muitas coisas em cima da minha mesa. Já estive a trabalhar um pouco porque queria aqui depois criar uns sets também já com algumas coisas que fiz, mas basicamente hoje o que nós vamos fazer são árvores de Natal, ok? Eu vou-vos dar duas ideias diferentes para vocês conseguirem fazer um árvore de Natal bem rápido, bem prático, porque já sabemos que nesta altura todas nós temos as agendas lotadas e então o que é que nós queremos? Queremos é entregar qualidade, trabalhos bonitos, mas que sejam práticos, certo? É isto? Estou a falar bem ou não? Olá, Andréia. Olá, Andréia Rui. Olá, Andréia Santos. Muitas alunas minhas por aqui. Então, antes de mais, para vos dizer que vamos trabalhar com cores de vernigela, vou trabalhar aqui com o... vou-vos mostrar... Ai, com o quebra. Ele está aberto porque eu estive a utilizar. Vamos trabalhar aqui com o quebra. Eu já vos mostro tudo melhor. E vamos também trabalhar com cores de sólido. Vocês agora também me estão a ver ao contrário, mas eu já vos vou mostrar. Eu já estive aqui a criar umas bases para depois complementar então com as árvores de Natal. Vamos a isso? Eu vou virar. Acho que já entraram aqui muitas meninas. Vamos esperar que entrem também mais. Eu vou começando então a introduzir aqui. Vou virar a câmera. Vou tirar daqui este papelinho. Vou começar já a colocar as minhas luvas também. Já sabem que eu quero saber se vocês me ouvem, se está tudo ok para vocês. Sim? Estão a ouvir? Estão a ouvir tudo bem? Então vamos lá a isto. Vêem que eu já tinha andado aqui a criar. Isto também não tem muito a ver com árvores de Natal, mas podemos depois sempre complementar aqui no meio mais um árvore de Natal. Quem sabe com cores de Inox. Este brilho aqui é da nova coleção. As outras cores são da coleção do ano passado, daquela coleção de chocolate. E aqui utiliza, por exemplo, o Paint Preto. Bem, mas vamos lá falar do que realmente interessa para este direto. Eu já criei aqui a base. Eu vou complementar uma com este rosa. Neste rosa aqui, eu pintei a unha com o sólido gel daqui. E depois passei com este pó mágico. Ok? O rosa ouro. Como é que estão todas? Prontíssimas? Sim! Eu aqui também já tinha estado a criar mais uma, que era para complementar aqui. E já vou acabá-la depois. Mas vamos então realmente ao que importa. Vamos fazer árvores de Natal. Eu vou pôr isto aqui de maneira a que vocês consigam visualizar bem. Olhem lá. Esta aqui. De maneira a que vocês consigam visualizar tudo bem. Eu quis escolher assim umas unhas um pouco maiores. Era para fazer na mesma aquelas unhas mais amendoadas, mas... Mudei. Quis mudar aqui para fazer qualquer coisa um pouquinho maior para vocês conseguirem visualizar bem. Ok? Então vamos lá começar. Então, eu vou começar por fazer uma unha nos tons de rosa. E para isso eu vou utilizar então o sólido. E vou utilizar estes dois sólidos. Ok? Eu achei que podia combinar muito bem este brilho com este aqui. Mais aqui um sólido. E então vamos trabalhar... Vamos pintar com um mais clarinho. Agora, já que ali já utilizei uma cor um pouco mais escura, vou trabalhar aqui com um pouco mais clarinho. Então vamos a isto. Em primeiro lugar, vamos assumir que seria uma manutenção e que no final colocaremos uma cor. Vocês no sólido gel já sabem que podem pintar a unha com o sólido gel. Por norma, uma camada é suficiente. Vocês conseguem obter logo a cor. Só precisam para isso utilizar o vosso pincel do sólido gel. Certo? Quem é que por aí já utilizou e já pintou as unhas com o sólido? Então, eu vou passar uma camada. Vocês conseguem perceber a textura do quão pigmentado é? Vocês estão-me a ouvir, certo? Estão-me a ouvir e estão-me a ver bem. A ver à partida eu acho que sim, porque eu também estou aqui a conseguir ver bem. Portanto, penso que vocês também. Então, vamos passar uma camada. Eu começo a puxar e vocês veem que mesmo puxando, o quão pigmentado ele fica, certo? Conseguem perceber isso? Já viram bem? Só com uma camada eu puxei. É mesmo fantástico. Então, eu vou tirar mais um pouco e vou começar a puxar esta camada e agora já não estico tanto. Já passo com o meu pincel mais suavemente e é por isso que este pincel... Convém mesmo trabalharem com o pincel do sólido porque ele é fantástico e é leve. Acaba por não deixar mesmo qualquer tipo de marca e a cor fica lindíssima. E é super fácil de passar, ok? Não sei se vocês estão a sentir isto, mas é super pigmentado, fica mesmo lindo. O catalisador vou deixar por 60 segundos e a seguir vamos começar a trabalhar. Vou colocar o brilho em cima, este brilho. Vou trabalhar agora com este brilho e vou já tirar aqui o meu pincel nelarte. Vou fazendo prints. Não sei se alguém está a acompanhar ao mesmo tempo. Às vezes é mais complicado porque vocês só na altura do direto é que sabem o material que estamos a utilizar. Ainda assim, para quem tiver material por perto não têm que utilizar as mesmas cores. Podem fazer com outras. Eu gosto sempre de fugir às cores tradicionais, no entanto agora vou trabalhar, por exemplo, com uma assim mais para o vermelho. Eu já vos vou dizer o que é que eu utilizei ali naquela unha vermelha. Vamos acabar aqui primeiro a cor de rosa. Sandra, a Sandra também é uma aluna minha da Masterclass. Como é que estás, Sandra? Vamos? Como vêem? Posso desenhar tranquilamente, se não tenho goma. Conseguem perceber o quão bonita a cor fica? Só com uma de mão. É maravilhoso. É trabalhar com coisas que nos facilitam a nossa vida. Ok? Vamos começar. Posso então aqui começar com a arte, meninas? Vamos lá. Então o que é que eu vou fazer em primeiro lugar? Vou tirar um pouco da cor brilhante e vou desenhar quase como se fosse um triângulo. Eu vou aqui centrar mais ou menos e venho aqui a esta zona e vou abrindo e desenho. Vou fazendo assim um esboço, vou desenhando. Não abram logo muito, vão abrindo de um lado, do outro, para que fique mais ou menos igual. Não tem que ficar completamente perfeito. Mas para que fique o mais parecido possível. E vamos então fazer aqui uma árvore. Vou desenhar um género de um triângulo. Assim. Ok? Estão a ver bem? Deixa eu ver se consigo focar aqui o desenho. Isto, assim. Assim está melhor? Não. Está. E vou preenchendo ao mesmo tempo que vou desenhando. Ok? Vamos aqui preencher deste lado. Vamos puxando deste. Depois no final já se aperfeiçoa tudo. Vou fazendo assim. E vou definir que eu termino por aqui. Deixem-me cá focar assim. Ok? Então agora vou preencher toda a minha árvore. Ela não precisa de ficar super perfeita preenchida, porque nós ainda vamos colocar mais qualquer coisa aqui por cima. Ela não vai ficar só assim. Então aqui vamos endireitar. Puxamos o glitter para aqui. E vamos preenchendo agora aqui a pontinha. Ou seja, esta primeira fase não tem assim muito que enganar. É mesmo desenharem um triângulo. Ok? Já sabem acreditar no processo. Às vezes começamos a fazer as coisas... Alguns momentos eu não sou ansiosa na minha vida. Mas nestas coisas das unhas sou um bocadinho. Porque começa a querer ver já o final, o resultado. Então eu começo a entrar assim num estado um bocado de ansiedade. E acontecia muito isto quando aprendi a fazer as francesas reversas. Eu ficava ansiosa. Mas é acreditar no processo. Nós temos que meter isto na cabeça. Pensamos sempre assim... Ai meu Deus, isto vai ficar tão feio. E no final o resultado é maravilhoso. Realmente. É como tudo na vida. É acreditar no processo, certo? Aqui vou espalhar melhor. E aqui também. E pronto. Basicamente é isto. Tentar que fique mais ou menos assim igual de um lado e do outro. Ok? E temos o nosso triângulo feito. Depois do triângulo estar feito, vamos colocar no catalisador. Eu vou deixar na mesma por 60 segundos para garantir que catalisa na totalidade. E enquanto isso vou já aqui limpando o meu pincel. Antes de passarmos à próxima. A próxima está aqui. Vou já deixá-la aqui preparadinha. E de seguida vou colocar o top coat. Eu vou utilizar... Já sabem que o meu top coat de eleição é este. O 3D Shine, o Temperate. E eu vou utilizá-lo porque ele intensifica tudo o que tem brilho, certo? Portanto, se tem glitter, vai intensificar. E é isso que nós pretendemos. Ok? Então, vou já colocar o top coat. Mas óbvio que não ficamos por aqui, não é? Não temos uma árvore natal feita. Tudo o restante nós vamos fazer por cima. Ok? Eu vou trabalhar por cima do top coat. Então, vou aplicar o top coat. E a minha arte final será feita a seguir. Acho que já adivinham... Não sei. Já adivinham o que é que eu vou fazer a seguir? Tenho mais ou menos ideia. O que é que vocês fariam agora aqui por cima? Qual seria a vossa ideia aqui? Vamos novamente ao catalisador. Digam-me qual seria a vossa ideia. Vou fechar. Para não haver aqui desgraças. E vamos então desenhar. Eu vou utilizar este sólido para desenhar. Sim, sim, vou fazer. Mas agora vou utilizar o branco, não é? Então, o que é que nós vamos basicamente fazer aqui? Como se fôssemos imitar aqui o género de uma neve. Vá, ok? Eu vou primeiro fazer um esboço. E agora vocês vão perceber porque é que não havia necessidade de fazerem aqui o triângulo tão perfeito assim, ok? Não precisam de estar a preocupar tanto. Vou utilizar o branco. Realmente, como podem ver, é o mesmo que nós utilizamos imenso. Mesmo até para fazer francesa. Tenho gostado imenso do solid. Então, bora lá. Vou também colocar já aqui ao meu lado a proteção de cor. Eu acho que nesta altura do ano a proteção de cor, vou-vos mostrar aqui novamente, é super utilizada. Nós a utilizamos para tudo. Para malhas, para flocos de neve. Partamos de trabalhar com a proteção de cor. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou já aqui definir os sítios onde eu vou fazer, vá, como se fosse a minha neve, ok? Então, eu venho daqui. Estão a ver bem? Sim? Daqui. Até faço assim aqui um bocadinho fora do triângulo para aqui. E agora venho daqui, saio ali um bocadinho fora do triângulo para aqui. E assim, sucessivamente, daqui para aqui. E assim. Fazem sempre um lado mais grosso, o outro mais fininho. Estão a ver? Um lado mais grosso, o outro mais fininho. E o que é que eu vou fazer agora? Vou repassar ao de leve, para que fique ligeiramente alto. Não tenham problemas em fazer isto. Se tiverem dúvidas sobre a catalisação, por estarem a acumular produto, deixem-me mais do que 60 segundos. Mas à partida, como eu vou aplicar agora a proteção de cor, está tudo ok. Então, venho aqui à proteção de cor. E vamos lá jogar aqui para cima. Façam o processo para aí, sei lá, umas 6 vezes. Para terem a certeza que fica bem impregnado no produto. Para terem a certeza que o branco absorve bem o pó. Meninas, isto é uma ideia que fica muito gira. Vocês não têm ideia. Estão a ver como é confiar no processo ao início? Estavam a ver aquele triângulo? Eu, pelo menos, penso assim. Eu, quando fiz a primeira vez estas, pensei, meu Deus. Triângulo tão feio. Sem graça. Vai ao catalisador. 60 segundos. Se não tiverem a certeza, se não ficarem confortáveis, apenas com os 60 segundos, podem deixar por duas vezes. Estes são duas vezes 60, 120. Para terem a certeza que catalisa na totalidade. Porque como eu acumulei produto, não é? Pus uma vez e outra, não é? É assim, normalmente para estas coisas de neil arte, eu prefiro sempre utilizar este. A proteção de cor. Não tenho utilizado nunca... Eu também tenho acrílico transparente em inox. Mas, neste caso, eu prefiro sempre utilizar a proteção de cor. Acho que dá sempre mais consistência. Por esse motivo, acaba por preferir. Ainda não está terminado. Ainda vamos dar aqui mais uns retoques. Sim, este acaba por ser o acrílico especial de neil arte. Eu gosto mais para isto, ok? Para fazer estas coisas de neil arte. Mas, sim, o acrílico transparente, o clear, também dá. Mas, pronto. Eu prefiro sempre fazer com a proteção de cor. Vamos tirar o pó. E, pronto. Já se vê aqui qualquer coisa assim bem gira. E, agora, venho aqui novamente ao branco. E vou fazer aqui um género de um lacinho. Ok? Venho aqui. Fazemos um triangulozinho. Este triângulo fazemos mesmo assim. Ele não vai fechar na totalidade. Fica ali assim com o género de uma abertura. Aqui, ao outro lado, fazemos a mesma coisa. Vou virar aqui para vocês também conseguirem ver. É quase como se fizessem o género de um triângulo. Mas, depois, este triângulo fica ali assim com uma aberturazinha. Já viram? Conseguem ver? Aqui vou aumentar deste lado. Faço aqui uma bolinha no meio. Não consegui ver? E, novamente, aqui repasso o produto. E aqui também repasso o produto. Para dar aqui uma certa altura. Isto não está. Ok? Assim. Volto a colocar o pó. E volto a deixar no catalisador. Se vocês estiverem confortáveis para fazer a arte toda, sem colocar no catalisador, eu prefiro fazer assim por partes. Assim, tenho a certeza que corre tudo bem. Ok? Então, vou fazendo por partes. Vou colocando o catalisador. Vou pondo o pó. É sempre mais tranquilo. Às vezes, querendo ser mais rápido, acaba por não correr tão bem. Vocês podem ter que estragar, apagar ou assim. Então, eu prefiro fazer desta forma. Vou deixando. Vou colocando. E pronto. Ainda não está terminado. Ainda lhe vou dar aqui mais uma piada. Para lá. E vamos retirar. Tiramos o pó novamente. Ok? E vamos fazer agora aqui umas bolinhas. Assim, aqui uma bolinha. Aqui outra bolinha mais pequenina. Aqui outra maior. Aqui também. Aqui vou fazer assim umas fora até. Uma maior aqui. Uma mais pequenina aqui. E vou fazendo umas assim por aqui. 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 Vou fazer assim aqui também. Assim espalhadas. Mesmo como se estivesse aqui a imitar algumas maiores, outras mais pequeninas. Aqui vou fazer uma mais pequenina. Aqui também vou fazer outra. Ok? Vou colocar aqui. E volto a colocar o pó. Aqui já não precisam estar preocupadas em que o pó ira tão bem. Eu estive mais preocupada e queria mais para o efeito. Para vocês verem que está meio com relevo. Dos primeiros traços que eu fiz a imitar a neve. Ok? Tive mais preocupação nesse. Até porque pus mais quantidade de produto. Então interessava-me que criasse mesmo ali o efeito de relevo. Então coloquei mais quantidade de pó. Ok? Já vos vou ali depois mostrar o resultado final. Vamos então agora para a nossa unha vermelha. Eu aqui nesta unha. Fiz uma coisa muito simples. Que foi. Pintei com o quebra. E depois por cima com o nozes. Ok? Para dar aquele maior preenchimento ao glitter. E o que é que eu vou fazer agora? Agora vou simplesmente pintar com a cor vermelha o quebra. E vamos fazer outra árvore. Uma forma um pouco mais prática de vocês trabalharem agora aqui esta árvore de Natal. Sabem aquelas clientes que querem... Que não fazem nem larte nenhuma durante o ano inteiro. Ok? Que são até clientes assim mais básicas a fazer as unhas. Fazem tipo eu nudos. Só gosto de nudos. E depois chega ao Natal e parece que tem um compromisso com alguém de fazer arte. Mas ainda assim querem fazer uma arte mas não querem nada evidente. Então esta árvore de Natal que eu vou fazer agora é para essas clientes. Estão a ver aquela cliente muito... Muito do estilo quero mas não quero. Eu queria aqui qualquer coisa de Natal mas muito soft. Ok? Nós temos. Então vamos pintar as unhas todas vermelho. Vamos pôr um glitter vermelho só numa. E agora vamos criar aqui uma árvore de Natal super discreta. Que quase ninguém vai dar por ela mas que tem Natal. Ok? Isto porque pronto. A maior parte de nós acaba por fazer muitos flocos. Olhem que lindo. Vou aqui colocar ao pé desta para vocês verem. Como combina o glitter. Estão a ver? Não sei se vocês estão a conseguir perceber. Eu daqui a bocadinho já filme melhor. Agora também está aqui com todos os reflexos da luz. Mas basicamente... Ok? Uma coisinha super prática para vocês adaptarem. O vermelho que eu estou a utilizar vou já mostrar novamente. Só cheguei agora mas chegaram a tempo. O direto vai ficar gravado, meninas. Não tenham problemas. De qualquer das formas é sempre bom nós estarmos aqui para podermos partilhar algum conhecimento e trocas de ideias. Bem, basicamente o que eu vou fazer agora é uma nail art Natal para aquelas pessoas discretas que querem uma nail art. Querem Natal mas não querem. Sabem? Vamos lá. Então vou colocar o top coat. Vou utilizar à mesma o 3D Shine. E vou fazer a árvore Natal por cima do top coat. Porque vou-lhe dar à mesma um relevo. Desculpem mas para mim Natal é branco com relevos. É flocos de neve com relevos. Ainda que simples mas com algum relevo. Ok? É assim, se a cliente for mesmo do estilo que não quer que se note muito mas que quer, não é? Então vocês podem não fazer com relevo e fazem antes e põem o top coat por cima. Mas eu vou mesmo fazer com relevo, ok? Vou porque eu gosto e porque assim fica a dica de como é que fica mais giro e como eu gosto mais. Ok? Vou deixar este aqui. Não vou guardar o branco porque vou utilizar à mesma. Mas agora vou-lhe colocar um extra. E vamos fugir aqui um bocadinho aos dourados e tudo mais. Lembrei-me que poderia colocar uma estrela no topo da minha árvore. E pensei que por que não vamos fugir aos dourados e fazer qualquer coisa com prateada. Então aqui está ela. Uma estrela super fofinha. E aqui vamos nós desenhar a nossa árvore de Natal. Ok? Vamos só aqui deixar que acabe de secar. E cá vamos nós. Então, começamos por aqui. E imaginem, até podemos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer aqui só no cantinho. Pode ser? Já que a unha é grande. E começamos por desenhar assim um género também de um triângulo. E terminamos o nosso triângulo também assim. Meio que o pó torto. Ok? Eu não tenho que terminar direito. É mesmo para ficar assim. Uma coisinha mais simples. Estão a conseguir ver? Eu aqui não vou dar muito relevo. Vou fazer uma coisa mais simples. Não quero mesmo dar relevo. O meu objetivo é que fique assim mesmo. Até que meio que falha. Estão a ver? E agora faço aqui outro que vai encaixar aqui neste. Vem aqui buscar mais branco. É quase como se fossem aqui encaixando. E o branco representa sempre a neve. Já sabem. E o que é que nós vamos fazer depois? Eu vou aqui dar relevo em algumas partes. Por exemplo, aqui vou dar um relevo. E aqui também. Estão a ver bem? Querem que eu aproxime mais? Não, o 3D-Shine não tem goma. Querem que eu aproxime mais? Pronto, assim. Aqui também vou dar algum relevo. Assim aqui mais nestas extremidades. E eu terminar assim aqui. E agora? Aqui. Vamos fazer primeiro assim aqui as terminações. Encaixa aqui. Não tenho nada a que enganar. A árvore de Natal vai sempre dar num estilo de triângulo. Estão a ver? Eu aqui acabo por... Vou fazer agora aqui assim o pezinho dela. Acabo por ser um desenho mais livre. Estão a ver? Para alguém que quer uma coisinha simples acaba por ser um desenho um pouco mais livre. E eu agora vou intensificar aqui. Vou pôr mais produto aqui. Vou criar mais volume aqui nestas extremidades. Aqui também. E aqui também. Para ela ter mais volume no contorno. Ok? Põe mais material aqui. Aqui vou fazer então esta parte. E vou criar também aqui umas bolinhas. como se fosse a neve a cair. Aqui também. Ok? Vamos ao nosso pó. Colocamos o pó. Catalizador. E no fim vamos colocar então a nossa estrela de Natal. Vamos colocar aqui a nossa estrelinha. Eu vou já tirar. E vou colar com a nossa cola de cristais. Eu vou colocar a cola aqui um bocadinho. Depois já tiro. Vocês estão a conseguir ver bem. Certo? O nome do pó é Color Protection. Ok? E a cor que eu utilizei foi o Quebra-me. Meninas, eu acho que realmente isto são artes que acabam por ser bastante fáceis para vocês conseguirem adaptar. Ok? Bem, com uma unha grande. Vamos supor que isto é para aquela cliente que tem uma unha curta e só quer fazer uma coisinha de nada. Então, mas como a nossa unha até é grande, vamos fazer aqui mais umas neves. A cair. Vamos fazer assim aqui umas bolinhas. Umas maiores, outras mais pequenas. Só aqui deste lado. E a seguir, então, vou colocar a nossa estrela. Catalizador novamente. Vou deixar aqui para vocês verem como está lindo. e agora vou colocar vou colocar só aqui um bocadinho da cola aqui assim vou retirar o pó e vamos então colocar aqui a nossa estrela. Vou tirar aqui um pózinho de laranjeira para me ajudar e venho aqui buscar um pouco de cola e vou colocar aqui já sabem que esta cola não tem uma vocês podem muito bem utilizar assim colocá-la no final da vossa arte porque ela não tem goma então vou colocar assim e vai ao catalizador e depois volta a pôr mais um pouco da cola para ter a certeza que a minha arte vai aguentar até à visita seguinte à visita seguinte da minha cliente ok? E ainda vos vou dar outra dica para fazerem outra árvore de Natal bem fácil. Vou só colocar mais um pouquinho de cola assim nas extremidades para termos a certeza que fica bem aderida vou só dar então aqui mais uma dica já tinha aqui a outra unha vou também pintar com vermelho e esta então vocês podem trabalhar tranquilamente eu acho que muitas de nós já fez esta árvore de Natal vai ser muito parecida com a que está ali no entanto não leva nada por baixo ok? ali fiz um triângulo de brilhos aqui no caso vou colocar uma camada puxada do quebra vai ao catalizador e já está vamos colocar aqui ao pé da unha vermelha então já temos aqui duas opções diferentes que vocês podem então adaptar vamos então a esta última e podem fazer com qualquer cor atenção vocês podem fazer isto até com preto se a cliente preferir por exemplo podiam fazer até a árvore de Natal com preto por exemplo eu vou colocar o top coat mas eu vou fazer com branco a mesma porque para mim Natal flocos de neve e árvores de Natal tem que ser branco vamos colocar à mesma o top coat e vamos então fazer aqui outra árvore bem mais rápida ainda e nesta vou utilizar umas bolinhas depois prateadas prateadas ou douradas vamos lá ver vamos utilizar esta cor ok portanto ideias para a árvore de Natal não faltam aliás ultimamente ideias de Natal não vos faltam é só ideias para vocês fazerem arte de Natal portanto é só darem largas às vossas mãos porque a imaginação eu sei que é uma altura que andamos muito cansadas então pronto a Inox decidiu ajudá-los nesse sentido e é só ver aí os diretos e pronto e e pôr mãos à obra então aqui estão a ver deixa-me aqui tirar só um bocadinho o excesso vocês podem vir começar por aqui e vir como se fossem fazendo assim vários traços eu tinha explicado que vai dar muito àquela árvore da há pouco ok vão fazendo assim estão a ver eu depois já preencho ali também e venho por aqui e venho por aqui e venho por aqui aqui terminam logo assim agora vamos por aqui e por aqui aqui depois podem fazer mesmo assim um traço bem fininho isto fica bem uma árvore bem naífe bem e que eu agora vou só fazer uma coisa vou trabalhar aqui com as bolinhas vou pôr outro traço aqui este vou engrossar um bocadinho aqui já não vou utilizar o pó a proteção de cor vou só mesmo trabalhar com as bolinhas prateadas isto não tem goma portanto é só mesmo uma ideia bem prática para vocês também adaptarem vou guardar vou tirar aqui vou utilizar este como vêem nós temos utilizado imenso estes brilhozinhos agora nada do que eu estou a fazer agora tem goma portanto vocês podem colocar o top coat e no final vêm então fazer as bolinhas fazer o desenho em branco porque já nada tem goma podem fazer aqui umas mais pequeninas outras maiores ok? o que vai dar depois aqui a piada nesta árvore realmente é as bolinhas que vamos fazer aqui vou fazer uma bolinha um pouco maior por exemplo aqui também vou fazer uma maior e uma mais pequenina outra pequenina aqui e como vêem mais uma vez é confiar no processo porque estas bolinhas é que depois dão aqui a piada à vossa árvorezinha super básica de Natal meninas há pessoas é como eu vos disse há pessoas que querem neilar de Natal há pessoas que querem neilar de sempre pois há aquelas pessoas que só fazem no Natal e que querem aquela coisinha assim bem simples então aqui está as coisinhas bem simples temos para todos os gostos ok bolinhas feitas catalisador deixamos os 60 segundos para termos a certeza que as bolinhas secam na totalidade dúvidas meninas sobre produtos querem que eu mostre alguma coisa que tenham utilizado foi esta paleta que eu utilizei agora do Solid estas cores não têm goma não não sei se interessante a Inoc respondeu mas estas cores não têm aliás vocês leem logo aqui mesmo olhem ali sem goma agora o vermelho tem goma a cor de vernijal sim eu prefiro sempre trabalhar estas artes depois de colocar o top coat e o top coat não tem goma é mesmo não o live sem goma estão a ver ok vamos a isto verificar qual delas é que gostaram mais é assim eu gosto muito desta para mim foi mesmo a minha preferida e acho que o conjunto fica super bem e já sabem este pózinho eu pintei com eu pintei com este rosa mais escuro não sei se vocês aqui conseguem ver desta paleta e com o dedo deixei catalisar cerca de 30 segundos apenas e com o dedo eu esfreguei este pó este aqui o glitter pó de efeito dois em um o rosa ouro deixei apenas 30 segundos ok para quê? para ter uma ligeira goma e deixar aderir bem o pó se vocês deixarem catalisar os 60 segundos o que acontece é que as cores 3D sólido não têm goma e então vocês já não vão conseguir aderir tão bem o glitter então tenho que deixar apenas 30 segundos para conseguirem ficar com este efeito e depois colocam o top coat por cima normalmente ok vou só aqui limpar a cola vou tirar a câmera para vocês verem então melhor olhem que lindas estas rosas estão a rosa ficou muito bonita e pronto estas não têm nada a ver com aros natal mas também estive a fazer com umas coisinhas de inox e pronto tenho aqui aros natal para adaptarem às vossas neilartes agora de natal sim vou virar a câmera para mim espero que tenham gostado já sabem que eu sou sempre assim muito na onda das coisas práticas para adaptar ao dia-a-dia esta sem dúvida que é a minha vertente e acaba sempre por resultar na realidade eu acho que resulta o último direct acho que foi no meu direct eu falei sobre malhas uma masterclass que eu dei e acaba por ser uma coisa que é muito adaptável coisas práticas neilartes práticas a inox tem cores maravilhosas para vocês trabalharem mesmo que não sejam as cores do 3D por exemplo as cores 3D as do solid gel as tricolor funcionam super bem para fazer as malhas por exemplo e eu gosto sempre de trabalhar mais com a proteção de cor para fazer estas coisas ok no entanto não invalida que vocês façam com as cores de verniz gel tentem sempre procurar as cores mais pimentadas mas eu acho que não tenho problemas em fazer com qualquer cor da inox de verniz gel porque são maravilhosas então agora é só porem mãos à obra eu quero ver trabalhos desde amanhã eu vou deixar uma foto já sabem normalmente deixo sempre foto e eu vou deixar agora foto destas 3 criações que fiz alguma dúvida que tenham já sabem que a inox esclarece sempre e eu também estou cá para vos ajudar podem sempre vir questionar ok olhem ali atrás estão a ver os fofinhos eu não minto que gosto muito deles adoro super fã dos solid gel muito fã mesmo eu não sei se quem é que já usa solid gel mas era uma ótima decisão vocês colocarem na vossa mesa de trabalho ok porque é maravilhoso para muita coisa ok não é só para estas nem largas é para muita coisa até mesmo para pintar a unha na atualidade como vocês viram quem não viu o direto desde o início volte eu vou acabar o direto voltem a ver voltem a ver o início porque eu pintei uma unha na totalidade com o solid gel e vocês vão ver o quão fantástico é o pigmento e como a cor fica linda só com uma passagem portanto voltem atrás quando eu terminar este direto e vejam ok boa Marta é isso mesmo eu também eu sou super fã e para fazer este branco para fazer mesmo arte e francês é maravilhoso bem meninas obrigada por terem estado aqui ok está bem vamos falar sobre isso também com o inox há coisas mentiras para se fazer em francesa ok francesas diferentes e podemos muito bem trabalhar com esta fica uma dica meninas um resto de um bom domingo uma boa semana para todas cheias de força porque estes dias estão a valer mas pelo menos vão cheias de dicas neilarte ok um beijinho muito grande uma boa semana a todas e e Obrigado.